Então, galera, eu cheguei aqui, novo na escola, e vocês me adoram! Olha que você vai adorar essa escola, bem legal! Eu te adoro, é que a gente respeita as diferenças! Ah, que legal! Porque eu sou um aluno de... Olha só! Essa escola é muito legal, mas tem alguns alunos que são muito mal entupados, nem liga, tá? Deixa eu mostrar um negócio para o aluno novo, deixa eu mostrar mais... Toma cuidado, hein! Cuidado, cuidado! Aqui! Ô, bebê, minha aranha, te mostro o bagulho aqui na obra de escola! Seu cabeça de bola de boliche do caráter! Ah, o que é isso? Você está fazendo isso com um aluno novo? Que feio! Eu vou passar tudo com a professora Marta! O problema é seu, gatinha! Quer me dar um beijinho? Não, sai daqui! Ei, bebê, você também! Ah, eu peguei! Eu não vou fazer esse bebê muito grosso! Tem um frango aqui, ó! O que eu vou fazer contigo aqui, ó! Tapa na tua cara, tá? Ah, não, 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 não! Não liga, não liga! Não liga! Eu vou fugir dele, eu vou fugir dele, eu vou fugir dele! Eu tenho uma coisa que eu sou! Ah! Eu não vou fazer contigo aqui! Eu não sei o meu coração, filho do Hulk! Eu vou te perseguir! Eu vou te perseguir! Vamos, 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 vamos! Eu estou de bobeirinha, eu vou sair com você e me mostrar foto, maminha! Ai, não vou fazer namorada! Gente, eu não vou fazer namorada, não só, não só! É sim, minha lix! O que acha? Olha ali! Eu tenho, eu vou ver ela! Não! Eu vou ver ela! Ele está vindo atrás, corre nele! Eu vou furar do pneu! Eu vou furar o seu pneu! Não é nada! Ah, não, espera, faz! Eu vou furar o seu pneu, eu vou furar o seu pneu, eu vou furar o seu pneu! Ai, eu já vi você, eu já vi você, Janinha! Vamos, 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 vamos! Vamos, com certeza, ele não vai colar, eu não vai fiz isso! Não, eu vou furar o seu pneu dele de novo! E não, eu vou para trás, eu vou para trás, eu vou para trás! Não tem nada, eu estou aqui já! Mas esse moleque é muito chato, meu! Ele é muito chato e suportável! Ele furou o seu pneu pra mim, eu não gostei! Você viu, que mal educado! Ele não tem sentimentos, esse garoto! Eu também, ai meu Deus! Vamos pegar esse carro desse tio aqui, porque o meu carro... Eu acho bem melhor! A gente vai pegar emprestado, mas a gente devolve, tá? Tomara que a gente chegue no parquinho e ninguém esteja lá! Tomara, ninguém vai estar lá! Lá, lá, lá! Lá, 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 lá! Estamos chegando no parquinho! Ah, eu sou ele e eu estou pegando pedagem para eu entrar no par! Ah, não, 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 não! É o meu carro! É você! É o meu carro! 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 Eu vou te dar um pedagem, você tem que prometer que não vai falar nada para o meu papai e nem minha mamãe! Hum, eu prometo! Ah, não, é ele que tem que prometer! Ah, tá! Eu prometo também! Ah, pega aí o presente então! Tá achando que você está achando que você está achando que você está achando que tu machucou a tua própria mulher, seu infeliz! Não, pô, quebroso, toma! Sai desse parquinho e deixei o cunhão! Vamos lá no parquinho, vamos lá no parquinho! É o parquinho, meu, parquinho! Eu saí no parquinho! Aí, garoto, vai embora você é muito insuportável! É muito feio fazer pooling! Você não sabe disso! Certo, igual a tua mãe! É uma gorda! Ah, pelo menos eu sei! Ah, não! Eu sou só me fazer pooling! É uma gorda! Ah, eu quero destruir esse parquinho! Não, não, não! Não destrua o parquinho! Não, não destrua o nosso parquinho! Ah! Que lindo! Pronto! Ai, meu Deus! Quero ver vocês usarem o parquinho agora, essas infeliz! Olha só, ficou muito divertido, bebê! Olha só, sabe o quê? Uhul! Ficou muito legal, olha isso! Dá pra fazer pétalo no avião! É! É! Você tá bom! Tornando uma coisa boa! Nossa, eu adorei! Isso daqui ficou muito melhor! Pode ir embora agora! Pode ir embora! Agora, novinha! Vai agora! E agora? É isso que a gente queria! Exatamente! É o que a gente quer! Isso mesmo! Faz de novo! A gente quer de novo! Aham! Oh, eu sei escorregar aqui, gatinho! Ah! Vou botar uma bruma ali pra você ficar brincando agora, hein! Deixa eu escorregar aqui! Motor! Sei cilindro! Uma BMW! Meu Deus! Eu sou cilindro de uma BMW! O que a gente faz? Não! A gente pode vender isso e ganhar muito dinheiro! Isso é muito caro, peças de BMW! Não vale nada, meu irmão! É o seu pai! Não vale nada! Isso aqui vale mais que latinha! A gente pode vender! E pegar um centavinho, subir um cinema, assistir um filminho! O que você acha? A gente vai aqui atrás do parquinho e dá um beijinho! Vem cá! Não dá um beijinho! Aproveita com aquele chato saiu daqui! Eu vou espionar eles! Eu espero muito que o seu pai não apareça aqui, né, bebê? Eu que vou espionar eles primeiro! Peraí, peraí, peraí! Peraí, peraí! Vocês beijaram? Ai, meu Deus! Vocês beijaram! Eu vou chamar o seu pai! Não! Vai se o pai agora! Ele disse que ele vai embora! Ele foi embora! Ele foi embora! Ai, que beleza! Eu vou estacionar minha moto aqui em casa! Que delícia! Como é bom morar em frente ao parquinho! Quer saber? Acho que eu vou brincar um pouco no parquinho ali! Porque só porque eu tenho 33 anos não significa que eu não posso me divertir num parque! Ó! Renata, o que tá acontecendo? O que que é isso aqui? Tá fumando, Jason! Tá, mas o problema real não é esse! Tem uma... Ah! Meu Deus, calma! Deixa eu espionar, deixa eu espionar! Acabou, Jason! Olha isso! Tô mexendo ali, ó! Sai! Sai, Jason! Sai, bicho feio! Ah! Pronto! Deixa eu espionar eles! Ah! Meu Deus! Ah! 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 Você não tem idade pra isso! Ah! Não, 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 não! Vocês não tem idade pra isso? Vocês são muito jovens! Ah, não, não! Eu tava pegando o negócio no chão! O amor veio fazer aqui, hein? Era pro senhor estar trabalhando! Mas eu já trabalhei hoje! Eu terminei meu trabalho num horário mais cedo! Onze e meia eu já tinha terminado! Onze e meia? Ah! É! A gente terminou e depois a gente fez um trabalho extra pro canal do Spine! Exatamente, filho! Você entende todas as referências que o Homem-Aranha fala! Agora o papai vai ter que te dar uma lição pra você parar de fazer besteira! Aqui, ó! Eu vouzinho, pai! Eu vouzinho! Toma! É isso que acontece quando o filho desobedece o pai! O pai faz isso, ó! Ah! Não, não, não! Pode, meu amorzinho, pode! Mas eu não vou fazer! Toma! E agora... Pra vocês aprenderem a lição máster, vamos ficar todos molhados! Deixa ele vim aqui, deixa ele vim aqui, ele vai ver o que vai acontecer! Ih, gente! Vem aqui, então! Ah, não! Ah, não! Pera, mas eu pedi o caminhão dele! Ah, eu não tô mergulhinho! Ah, tá! Toma! Tô dando uma olhada! Ai, droga! Não! Dois minutos se passaram voando! Olha só! Vou fazer um negócio com vocês! Agora que vocês aprenderam a lição, basta você respeitar a menina e a menina respeitar você, porque vocês são muito novos, mas vocês podem namorar! Enquanto isso, papai vai lá voltar ao trabalho! Tchau! Tchau!